Amor, confesso que eu tiro a minha dor Te peço simplesmente o favor Quero conhecer todos os lugares desse mundo Mas sem você eu não vou Amor, confesso que eu tiro a minha dor Te peço simplesmente o favor Quero conhecer todos os lugares desse mundo Mas sem você eu não vou